Olá, torcinho de Capricórnio, bem-vindos. Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Meio do mês de Junho de 2019, o Irmita. Alguns de vocês estão solitários ou estão a lidar com o signo de Virgem? Virgem ou Aquário? Ok, eu vejo aqui, alguns de vocês tiveram solitários e solteiros por um tempo, vão ter agora o vosso desejo realizado. Porque às vezes mais vale esperar pela pessoa certa do que querer estar numa relação sempre ou estar numa relação que é má, mas porque não querem estar sozinhos, solitários como o Irmita. O Irmita é a introspeção, precisam de ouvir a vossa voz, o que vem de dentro do vosso ser, ok? Mensagem de fogo? Uh, Leão Sagittário Ares, oh, aqui uma mensagem de paixão. Alguém que sente aí um calor por vocês. Oh, Rei de Ar, Gêmeos Libra Aquário, sente um calor por vocês. Capricórnio. É isso, está ali, a estrela pode ser aquário principalmente, mas todos os signos de ar, ok? Uh, uma mensagem. Ai, guais de fogo, pronto, quero iniciar algo com vocês, um novo início aqui, um paixão. Esta pessoa tem sentimentos de paixão por você, vocês, 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 ok? Eu vejo que é uma pessoa que é bem, fala bem, ok? Que é bem polite, como se dizem em inglês, bem educado ou bem educada. Tem sim boas maneiras. Pode haver alguém com cabelo ruivo ou loiro também nesta situação, para alguns de vocês. Três de ar, oh my God, tinha que vir. Como o do inglês, vem aí, coração partido. Um triângulo para alguns, não é? Esta pessoa traz isso. Quer aí, oh, a Rainha de Fogo é a terceira pessoa. Leão Sagitário Ares é uma mulher loira ou uma de fogo. Mas, estou a ver aqui, este homem, principalmente, o homem quer paixão com vocês, mas vocês estão aqui a ser a outra para ele. Cinco de ar, ou uma coisa assim de só paixão. Cinco de ar é conflito. Vai acabar em conflito. Vai acabar em vocês, outra vez, terem que abandonar esta situação. Ok? Terem que abandonar uma situação. Por isso é que estão a dizer, mais vale sozinho do que mal acompanhado. Esperem pela pessoa ideal. A estrela é alguém ideal. Não tem que ser aquário, ok? Aquário pode ser o playboy ou a playgirl que vocês estão aqui a lidar, que vos parte o coração, ou que vocês partem o coração, não é? Mas está a dizer, para ficarem de pé atrás. Porque vai acabar aqui em conflito, meterem-se nesta situação. Porque é uma situação só baseada em paixão. Mas esta pessoa mesmo vos quer. Tem aqui uma atração muito forte por vocês. Cinco de leão também, principalmente. Mas eu vejo que pode haver uma decepção, porque o sol vem revertido, ok? Pode-vos fazer infeliz. Pode, aqui com o 3 de ar, esta situação pode-vos pôr outra vez embaixo. Se já conhecem a pessoa, ou se não conhecem, principalmente este signo de ar, vai entrar na vossa vida. Muito ao fogo. Virgem também. Oh my God! Três de espadas. Outra vez. Há aqui um triângulo amoroso. Coração partido. Rei de ar. Capricórnio revertido. Não vão em frente com esta pessoa. Ok? Estagnou. Vai estagnar? Ok. Podem vocês estar a causar esta dor a esta pessoa, porque deixaram de pôr empenho nesta relação. Esta pessoa quer muito estar com vocês. E está-se a sentir com o coração partido. Mas eu vejo que, porque agora vocês estão aqui revertidos. Têm que se focar, ou têm estado só focados no vosso trabalho. Estagnou aqui a situação com a pessoa. Até pode ser alguém que vai vir no vosso trabalho. Está aqui muito trabalho, ok? Alguns de vocês vão conhecer esta pessoa no trabalho. Eu trabalhei tudo com vocês. Tem aqui mensagens. Alguém tem um filho, mas ela não está com a mulher. Ou com o pai do filho, ou com a mãe do filho. Tem uma filha. Parece que é uma filha, mas pode também ser um filho. Ok? Rainha de fogo, Capricórnio. E é o três outra vez. E o as de copas. E o príncipe de copas revertido. É vocês terem que dizer que não. Porque vai-vos partir o coração esta pessoa. Ou vocês estão a dizer que não a alguém. Esta pessoa está bem magoada com vocês. Ou vai ficar bem magoado. Rejeição. Vai doer. Vai doer a esta pessoa aqui. Porque vocês estão, talvez, a rejeitar. Porque sabem da situação. Libra. Justiça. A situação é injusta. Por isso, vocês já sabem da situação. Já sabem que não querem entrar nessa telenovela mexicana. Ok? E está aqui, alguns de vocês, é alguém de Portugal. Porque tem vermelho e verde aqui. Apontou-me para as cores. Isso é Portugal. Ok? Vermelho e verde. Alguém de Portugal. Para alguns. Obviamente, não é para todos. Ok? Essa mensagem. O Irmita. Este é o signo de virgem. Está-vos a dar dor de cabeça. Que vocês... Não. Está-vos a preocupar. Ele não agir. Ou ela não agir. Ou ele ou ela está nesse... Aqui, you know. A energia pode ser vossa ou do parcer. Alguém aqui mesmo. Ai, my God. Coração partido. Coração partido. Ela não me quer. Ou ele não me quer. E é isso. A estrela. Quem é esta pessoa? Perfecta. Pode ser a terceira pessoa aqui. Porque há um triângulo amoroso. Por isso. Vejam lá. Olha, virgem. E está a dizer. Virgem e aquário. Pode ser o triângulo entre virgem e aquário. Final feliz. Procurem. Vão em busca de alguém que é bom para vocês. Não que é injusto. E alguém está-se a sentir sem vitória aqui. De até alcançar e estar com vocês. O príncipe de espadas revertido. Alguém está-vos a espiar. E quer entrar na vossa vida. Aqui alguém... Para alguns... Os que é a pessoa. Estar aqui. Querer Capricórnio. Está aqui doido ou doida. Querendo entrar na vossa vida. E só espiar vocês. Sem sucesso. Nem consegue mandar mensagem. Ou... Nas redes sociais não fala nada. Não consegue falar com vocês cara a cara. Tem aqui 50-50. Hoje estou a ver a energia em 50. Olha. Até me soltou. Outra vez. O sol revertido. Pode ser leal. E aqui acabou com o sol revertido. Porque vai acabar mal. É um não. É um não. Ok? Ou vocês estão a dizer que não. Ou esta pessoa está-vos a dizer que não. E há aqui... Esta rejeição. Vocês terem que dizer que não. Se sabem que a situação é injusta. Percebem? Ok. Ou se estão a dizer que não aqui. Porque não querem voltar. Separaram-se. Divorciaram-se já. Ou separaram-se. Não, é não. Não, é não. Ó. Câncer, escorpião, pais. Três mulheres. Olha-me isto. Pode ser uma filha. Também. Eu vejo aqui. Vocês a crerem um câncer, escorpião, peixe. Mas também terem aqui um cingo de ar. Alguém a escolher o cingo de água em vez do de ar. E essa pessoa, ou vocês, alguém aqui está-se a sentir rejeitadíssimo. Rejeitadíssimo. E pode causar, até se for a ex dele, ou o vosso ex, pode causar aqui uma briga, um conflito com vocês. Mas, percebem? Pode atrapalhar aqui a vossa relação. Capricórnio. Alguém vai expressar amor. E vai fazer um gesto romântico. Capricórnio. Mas há codependência. Alguém está codependente ainda a uma situação. A um ex. A situação é tóxica. E vocês querem... Ou vocês estão viciados aqui em alguém que não é bom para vocês. Tenho que ter a mente aberta com esta pessoa, por causa da carreira da pessoa. Fazermos que tem que haver muito esforço. Tem que haver muito empenho. Alguém aqui está a esforçar-se porque gosta de vocês, mas talvez tenha uma diferença de finanças entre vocês, ok? Um é menos abundante do que outro financeiramente. E é isso aí. E é por isso que um escolhe o que é mais favorável para ele ou ela estar, não é? Porque há aqui uma diferença de finanças ou carreira assim, bem... Até pode ser também alguém no vosso trabalho, ok? No vosso trabalho. Capricórnio. Aceitar, aceitação, cooperação. Todas as experiências têm um valor. Vocês têm aqui brincadeira, diversão, ok? Brincadeira, diversão, mas que depois pode partir o coração. Até rima. Embarcar neste ritmo da vida, ok? Deixar de controle. Aceitar aqui o ritmo da vida. Alguns de vocês precisam de... Have more fun. Divirtam-se mais. Paciência. Ok? Paciência. Vocês estão... A energia vai se transformar. Acordando com o ritmo do amor, ok? Com o ritmo da vida, com este ritmo desta situação. Têm é que ter paciência. Por isso, para os que têm que dizer que não é uma situação, mas continuem-se a divertir e encontrar aquela pessoa perfeita. Para os que estão na situação em que precisam de aceitar mais a pessoa ou até divertirem-se mais com esta relação em vez de ser tão dolorosa, ser tão duros, serem tão duros com a pessoa ou alguém aqui ser tão duros com vocês. Se estão a ser tão duros com vocês, vocês têm que ter paciência, aceitar e divertirem-se aqui um pouco com... E deixar no controle de como a pessoa se sente, como querem que alguém se sinta sobre vocês, se não dá aqui. Ou têm que ter paciência enquanto haver oportunidade para realmente isto resultar entre vocês. ou encontrar alguém que é melhor para vocês. Está bom? Capricónio. Muito obrigado. Muito, muito. Não sei, também estou a falar espanhol. Pode ser de Espanha. Porque a Espanha aqui é amarelo e... Ó, toma lá. Estás a ver? Amarelo e verde. É verde e vermelho. Amarelo e vermelho. A Espanha. Mas está aqui muito Portugal. Mas vocês, esta pessoa é espanhola. Ok. Vá, fiquem bem. Tchau, tchau.